China, Japão, Estados Unidos, França, Itália, Roma, continente africano inteiro, Guatemala e no mesmo inteirinho eu vi anjos. Preste atenção que tem tudo a ver com o Brasil, meu filho. Eu vi espíritos malignos, descaídos, demônios e acontecia briga nos ares. Vai mudar ações de ventos, irá mudar ações de ventos, de tempos, solares, mudanças climáticas insuportáveis, onde ninguém conseguirá parar. Meus irmãos, graça e paz. Pastor Olavo Amaral, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal para mais um conteúdo. E eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus por você estar aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe os nossos inscritos e Deus abençoe aqueles que vão chegar pela manhã, tarde, à noite, de madrugada. Ative o sininho de notificação para que você possa ajudar esse canal a ir a mais lugares, porque a plataforma não está entregando o conteúdo. Então, precisamos muito da sua ajuda. E tudo que você colocar às suas mãos, abençoado será em nome do Senhor Jesus. Meu amigo apóstolo Reginaldo Rolim, eu vou trazer o vídeo aqui, alguns cortes essenciais, que ele vem relembrando da data do dia 16 de junho. E agora ele fala coisas fortes, revela coisas fortes. Ele foi ao monte e no monte ele teve recado de Deus. E depois, como sempre Deus lhe usa, ele teve dois sonhos. E eu vou falar meio por cima. Ele fala sobre continente africano, ele fala sobre Portugal, Venezuela, França, Brasil. Deixa claro algo sobre o Vaticano, que eu quero que você preste bem atenção. Ele alerta que tem um recado do céu. Se insistir em fazer tais coisas, não vou comentar aqui para não prejudicar o meu canal. Mas você vai entender no vídeo. Pode haver até funeral. É algo forte que ele vem trazendo aqui. Se você não acredita, eu te respeito. Respeito perfeitamente. Mas por favor, tenha educação com o servo do Senhor, com o apóstolo Reginaldo Rolim. A Bíblia fala para julgarmos a profecia, a revelação. Não o profeta, não a pessoa. E eu sou apenas o apresentador. Trago o que estão falando, o que estão revelando, profetizando. E a nossa obrigação é orarmos ao Senhor. O que é de Deus vai acontecer. E muitas coisas que o apóstolo já falou, você pode não concordar. Mas você pode ir em vídeos antigos e você vai ver que muita coisa bate. Está já acontecendo. E ele falou lá atrás. Quero que você preste bem atenção. Se você precisa de uma renda extra, vou deixar o link aqui embaixo. Chame a irmã Ana Garcia. Você pode ganhar de 100 a 600 reais na sua casa, com o seu celular, sua internet, com o seu tempo disponível. Pergunte a ela como que funciona. Eu creio que você vai ser abençoado. Se você puder, venha ser um assinante do meu canal. Valor bem simbólico. 4,99 ao mês. Divide aí em 30 dias para ver quanto dá. Ou 14,99. Eu tenho certeza que você sendo um assinante do meu canal, Deus vai te recompensar muito. Ou venha ser um semeador da boa semente. A chave Pix está aqui embaixo. Está na descrição. Alguns mandam eu ir trabalhar, mas eu sou funcionário público há 27 anos. O que eu peço aqui é que nós investimos no canal. Queimou uma parte da iluminação, tivemos que comprar. E agora investimos de um novo monitor, temos que pagar. Preciso de mãos estendidas. Se você puder, aquilo que você plantar no meu ministério, será mais de 7 vezes na sua vida. Já tem algumas pessoas, uma vez por mês, eles plantam uma semente no meu ministério. E se eles estão fazendo isso, é porque tem visto que Deus tem abençoado saúde, multiplicação, livramento e prosperidade. O resto é Deus que vai fazer. Na hora que aparecem os comprovantes, Deus sabe que eu tenho orado. Não vamos perder tempo. Apóstolo Reginaldo Rolim. Preste bem atenção. Ele deixa algo claro. Que se insistir, se continuar, pode haver funeral. Fala sobre Brasil, França, Itália, África, Vaticano. Ele deixa claro algo que ele teve, um sonho sobre o Vaticano. Enfim, está muito forte. Se você não acredita, eu te respeito. Mas preste bem atenção. Pai do Senhor e Salvador, Jesus Cristo e Nazaré. A cada um de vocês, que Deus abençoe poderosamente sobre a face da terra. Que Deus possa fazer o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Para a honra e para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Acabei de chegar do monte. Subi no monte para receber poder. Acabei de chegar do monte. Não sei qual o seu pensamento. Mas o meu pensamento é que Moisés subiu o monte. Josué, filho de Inum, ficava ao pé do monte. Moisés subiu o monte. Josué, filho de Inum, ficava ao pé do monte. Toda a congregação dos filhos de Israel ficavam à distância. Vejam bem. Moisés subiu o monte para orar. Recebeu de Deus novas instruções. Josué, filho de Inum, ficava ao pé do monte. O link está aí para que você possa convidar mais de umas mil pessoas para estar presente conosco aqui. Você convida no grupo da família, convida no grupo dos amigos, do trabalho, da faculdade, do colégio. Convida mais pessoas para estar conosco aqui. Deus possa abençoar aqui o pastor Olavo. Deus vai chamar todas as pessoas para estar aqui hoje. Você vai compartilhar o link aí com mais umas mil pessoas. E o que eu tenho que falar hoje é tão delicado. Foram dois sonhos e eu tive que ir ao monte de confirmação. Mas eu já disse aqui, aquilo que o céu decreta, a terra não anula. Diário de um profeta. Isso aqui tem que ser ágil. Diário de um profeta. Então, que Deus abençoe. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou serve um ou serve outro. Você não pode estar fazendo uma coisa, no mesmo tempo estar fazendo outra coisa. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com vocês hoje. Talvez essa live possa ser. Eu não estou entendendo muito. Porque tem live que eu digo assim, vai ficar para a história. Vai ficar eternizada. Mas eu quero dizer que esta live, eu acho que são quase todas, né? Que deve ficar eternizada. E vocês serão orientados aqui nesta live. Eu tenho certeza que dias virão que vocês irão dizer. Foi dito na live do apóstolo, antes mesmo do acontecimento. Apesar que eu não tenho dúvidas quando eu sonho. Mas esse sonho foi diferente de todos os sonhos. Porque esse sonho se deu completamente espiritual. Eu quero reafirmar aqui o meu dizer sobre o dia 16 de junho. Que não passará do dia 16 de junho. Eu não posso fazer sempre uma retrospectiva relembrando as pessoas do que está acontecendo a cada dia. Hoje, se não me salva a memória, enquanto eu estava no monte, a Câmara dos Deputados derrubou um veto que poderia derrubar um projeto de lei que poderia derrubar o veto do Bolsonaro. Que aí, as pessoas que usam mídias sociais, redes sociais como eu e você, estava perdido. Praticamente, era uma cadeia sobre as pessoas que faziam uso. Cadeia, como eu dizia, é um ponto sobre as pessoas que fazem uso de suas plataformas digitais. O que se achava que era, em verdade, essa pessoa poderia sofrer perseguição. Porque, ao ver, achar que não é, vai mandar perseguir. E hoje, fizeram de tudo para colocar novamente e foi derrubado. É uma luta constante que estamos vendo e contemplando em território nacional brasileiro. Nós, como cidadãos, como pessoa que cada dia de outubro, vai, hoje em novembro, vai e pega o seu título de eleitor, vai às urnas, para poder votar naquele que nós escolhemos para ser o nosso representante legal. Que são os vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidentes da República. Quando o Estado vive um Estado democráticamente chamado de direito, é isso que acontece. Os cidadãos, de dois em dois anos, pegam o seu título de eleitor e esqueci da gaveta. Seus comprovantes dos últimos eleições, vai a uma urna e enfrenta uma fila gigantesca para poder votar no seu candidato. E aí, é querer tirar de todos nós eleitor um direito expresso na Constituição Federal, que diz que nós podemos expressar os nossos pensamentos. Os sonhos que aqui, agora, eu vou relatar, eles vêm com muito mais força e muito mais violência. A data de hoje, se meu relógio estiver certo, são 28. Porque haverá uma intervenção divina sobre a nação brasileira de forma que nunca houve antes. Da maneira que vai haver a partir desse exato momento. Foram dois sonhos. Houve, que eu vim aqui agora para poder contar. Você vê que o único que é infalível é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é infalível. Jesus Cristo de Nazaré, ele é infalível. 2.10, 2 Coríntios 2.10 Diz que aquele que anda em espírito penetra todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. É assustador esse sonho, porque depois de sonhar duas vezes, eu precisei ir ao monte, chorar e dizer, Deus, eu vou ter que ir dizer isso mesmo. O que vai sair dessa boca aqui, vai ficar eternizado na história mundial. Alguém pode dizer, se a igreja está salgando, porque teve tantos profetas que disseram que Jair Bicias Bolsonaro ia ganhar as eleições, está nos vídeos, está nas televisões. Profetas profetizaram e disseram que está eleito Jair Bicias Bolsonaro e ele não ganhou. E o que se mais ouviu foi, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. E se arrepender, lembra do humilhar, mas se esquece do se arrepender, né? E se converter, só coloca o humilhar. Mas o arrepender ou se converter, não coloca não. O que eu vou dizer aqui vai ficar eternizado. E você precisa ouvir. Seus amigos também precisam ouvir. É algo maligno que o inimigo está projetando. E tem tudo a ver com o Brasil, tem tudo a ver com o teu futuro, tem tudo a ver com o teu filho, tem tudo a ver com o teu neto. Já duas ou três vezes. O governo tenta implantar censura naquele negócio do Projeto da Globo. E hoje foi derrotar de novo. Na surdina ele tenta botar. E hoje ele queria emular um voto antigo de Bolsonaro, dizendo justamente, um veto justamente, dizendo censura não. Para calar a mídia, para calar as redes sociais, a internet. O seu que gaia falando, aquele deputado, que ia ser votado, que tinha tudo a ver, era coisa do futuro dos filhos, dos netos. O cara usou a expressão da mesma maneira que eu usei oito ou foi nove dias antes, gente. Oito ou nove dias antes, nem ele sabia, se fomos pego de surpresa. Os deputados que estavam em seus estados tiveram que voltar às pressas. Porque senão o Congresso derrubaria o veto da censura contra as redes sociais. É Gustavo o quê, moça? Gustavo Gaia. Ele falou a mesma palavra que eu falei há nove, dez dias antes. E ele disse, eu não sabia que isso ia passar, foi de surpresa, pelo amor de Deus, orem. Mas Deus me fez vir aqui, dez dias antes. Eu falei dia 1º do 5º do 24º, o futuro dos seus filhos e dos seus netos. Olha só o que eu falei nessa live aí. Deus já tinha falado, revelado aqui antes, que existia algo que estava encoberto, que era o futuro dos filhos e dos netos. Pô, aquele cara, tudo que a gente planeja aqui, eu vou dizer que tem um tal de apóstolo aí, Reginaldo Rolim. Quem é que é? O que é que é? Aí vai na macumba, vai no feitiço, vai no dispar, vai na bruxaria, vai na entidade mais forte. Pega esse Reginaldo Rolim. E eles não conseguem pegar. Olha, isso aqui foi falado quantos dias antes, hein? 5 do 1º. Hoje é o quê? 28. 27 dias antes. 5 do 1º de 2024. Tá fixado aí, gente, ó. Assiste essa live aí, pode ir. O que ontem e anteontem, dia 26, eles estavam loucos dizendo, pelo amor de Deus, voltem pra Brasília. Porque senão já era, já era inclusive eles. Estão pensando que eles estão brincando, né? Agora o que eu vou dizer aqui é muito sério. Se essa PL 46 aí, se ela passa, adeus Brasil, só a Globo e a Reina, para poder chegar aonde eles queriam chegar. Mas Deus mandou dizer agora que vocês não vão chegar. nem se tivessem três exércitos da China, da Venezuela, da Cuba. Todos os exércitos, em território nacional brasileiro, vocês não conseguiriam implantar nada e nem impedir o agir de Deus aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque hoje tornou-se espiritual. Assustem vocês. Assustem vocês. Escute. Ontem, o Senhor me trouxe a memória no sonho sobre o Vaticano. O Senhor me fez sonhar com o Vaticano novamente. E o Senhor me fez ver tudo aquilo que eu vi no Vaticano antes do acontecimento. Antes da autoridade do Papa vir dizer que tinha uma documentação para ser revelada que há muito tempo estava sendo estudada. E do Vaticano, eu sou zero, não entendo nada. Uma fumaça negra, uma fumaça negra se for do Vaticano, mas era tão preta, tão escuro o céu. E o Senhor dizia, é uma briga de espíritos. Aquela fumaça saindo daquela chaminé, saia preta a fumaça. Quando um Papa morre e depois a fumaça só deixa ser preta e branca, ou vira branca, quando é escolhido outro Papa. Eu tive esse sonho na live do dia 19 do 4. 19 do 4. No dia 19 do 4 de 2024. Um sonho com o Vaticano. Brasil, vista-se de pano de sapo. Essa foi a live. E o Senhor me fez sonhar novamente e ver essa live do dia 19 do 4 de 2024. Lembra que você... Lembra? Você sabe por que você teve aquele sonho que te conturbou tanto? E, gente, esse sonho me conturbou muito. E eu digo, não. O sonho sobre o Vaticano. E você dizia para o Brasil, vista-se de pano de sapo. Istam-se de pano de sapo. Território nacional brasileiro. Vistam-se de pano de sapo. Eu perguntei desde o dia 19 do 4 de 2024 até agora. Senhor, o que significa tudo aquilo? Cerca de... Alguns dias depois. Um mês depois, praticamente. No dia 16 do 5 ou 17 do 5, o Papa, lá no Vaticano, anuncia que tem algo a dizer às nações, a toda humanidade. Relatório de um documento que prepara um território internacional para futuras aparições. Aparições que possam ser de óvnis ou extraterrestres. Aparições que possam ser anjos, espíritos, pessoas que possivelmente possam, de uma hora para outra, ter visões. Porque isso iria acontecer nos países mundialmente falando, nas nações, segundo o documento do Papa. Isso ele deu no dia 16, se não me salvo a memória, do 5, no dia 17 do 5. Mas o Senhor me deu sonho sobre esse acontecimento aí. E eu vim dizer, eu vi Vaticano na live do dia 19 do 4 de 2024. Quanto? Quase um mês antes. Quase um mês antes. 27 dias antes. 27 dias antes. Do Papa dizer que tinha um documento e um segredo a dizer à humanidade. O que é que isso tem a ver com o Brasil? Tudo. O que é que isso tem a ver com o Brasil? Tudo. Todos os acontecimentos que estão acontecendo, inclusive o de hoje, dessa PL 46, que é acabar com a liberdade de expressão de ninguém aportar um vídeo. É mentira. Todo vídeo ia ser mentiroso. E todo mundo ia ser preso. Porque todo vídeo ia ser mentiroso. Deus chegou à narina de Deus. Eu tive um sonho. Dois. E eu vou contar agora. Deus me manda bater na teca de novo que até o dia 16 de junho tem que estar definido. Se eu tiver definido, que tem que estar definido. Isso não era para estar definido no dia 16 de junho. Só três meses depois. Mas o mal está se organizando tanto. Que Deus é muito mais organizado do que o mal. Um trilhão de vezes. Nem diga assim para não ter comparação. Que aí o Senhor bota para o dia 16 de junho. Mas algo vai acontecer. Uma intervenção verdadeiramente divina. E será esta que eu vou contar agora. Se tiver medo, saia da live. De espiritualidade, saia da live. Eu vi os céus abertos em todo o território internacional. Mas sobre esses territórios. Eu quero que todos tomem nota aí, por favor. Tomem nota dos territórios. Eu vi o céu aberto e legiões de anjos do bem desciam sobre esses territórios. Brasil. Brasil. Argentina. Portugal. Venezuela. China. Japão. Estados Unidos. França. Itália. Ali, Roma. Continente africano inteiro. Guatemala. E no mesmo inteirinho eu vi anjos. Preste atenção que tem tudo a ver com o Brasil, meu filho. Eu vi espíritos malignos, anjos caídos, demônios. E acontecia briga nos ares. Vai mudar ações de ventos. Irá mudar ações de ventos. De tempos. Solares. Mudanças climáticas insuportáveis. Onde ninguém conseguirá parar. O céu vai mudar. Por causa dessas brigas, as nuvens irão mudar. Nuvens irão mudar. Céus irão mudar. Natureza vai mudar constantemente. E climas que não eram prioritários, não eram comuns que esse clima em certos países acontecesse, vai acontecer. Aonde nunca choveu granizo, vai chover granizo. Aonde não tinha o costume de chover, chuva, vai começar a chover aonde nunca choveu. Aonde só cair a água uma vez por ano, vai cair três. Não há defesa nenhuma em nenhum país do mundo que consiga aplacar o que vai acontecer nesses países. A mudança insuportáveis climática. Agora vem cá que eu vou para o Brasil. Sabe por quê? Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos e Brasil. Tudo tem a ver com a briga espiritual que sai. Olha, sai daqui, ó. Sai daqui, ó. Sai de Roma, na Itália. Passa pelos Estados Unidos da América. E pousa no território nacional brasileiro. Sai de Roma, na Itália. Passa pelos Estados Unidos da América. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Sim, 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 sim. Passa pela Alemanha também. Tem a ver com a Alemanha. Alemanha. E pousa no território nacional brasileiro. De cui, eu sou. Ai, 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 ai. Ai, que coisa forte. E Deus diz uma coisa para toda a nação brasileira. Escute o que eu vou dizer agora. Gravem, por gentileza, não deixe passar. Gravem, 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 gravem o que eu vou dizer agora. Eu vi um anjo com a espada desembainhada. E anjo com a espada desembainhada significa morte. Um anjo jamais puxa uma espada da bainha sem que ele mate. A briga está tão maligna. Os trabalhos que estão sendo oferecidos em território nacional brasileiro e americano. Está tão pesado. Os trabalhos que estão sendo oferecidos. Trabalho de voodoo, trabalho de magia negra. Pesadíssimo. Coisa de encantamento de primeira geração do quinto dos infernos. Está tão pesado. O mal querendo dominar esta nação, Estados Unidos e Brasil. Tentando dominar a nação dos Estados Unidos e Brasil. Que o Senhor me mostrou em sonhos. Esse anjo com a espada desembainhada significa morte. Agora vem cá. Que eu vou dizer para onde essa espada vai passar. Eu estou tendo visão de Deus aqui. Sabia, gente? Deixa a tua curtida e seja abençoada por gentileza, por obseca. Seja abençoada em nome de Jesus deixando a sua curtida. Por gentileza. Anjo com a espada de fogo desembainhada. E o Senhor dizia, filho, agora 100% é espiritual. Porque foi chamada a parte maligna espiritual. Anjos caídos das trevas para agir em território nacional brasileiro e americano. Que eu vou descer no Brasil. E agora é espiritual. E eu envio um anjo com a espada desembainhada. E anjo com a espada desembainhada significa morte. Agora escute. Escute o que eu vou dizer. Gravem. Esse anjo com a espada desembainhada que significa morte. Ele mandou um alerta. Eita, Jesus. Eu estou vendo aqui, meu cara. Jesus, o que é isso? Meu Deus. Deus diz, não, filho. Eu não dou mais alerta. Eu não dou mais recado. Eu vou fazer. Deus mandou dizer. Que esse anjo com a espada desembainhada que significa morte. Vai passar no meio das autoridades. Vai passar no meio das autoridades. Deus vai derrubar o primeiro. E aí é um recado de Deus. Se não voltar atrás de imediato, logo depois eu derrubo o segundo. Saiba que o Brasil tem dono e todo o trabalho de feitiço, bruxaria, magia negra, pesadíssimo. Sabe, coisa de última geração do que dos infernos. O Senhor está mandando dizer. O anjo vai passar no meio das autoridades. Vai ter infarto. Eu estou sentindo aqui. No sonho que eu vi, que eu pedi confirmação. Deus diz, filho. O espírito da morte começa a passar no meio das autoridades a partir de hoje. Deus sabe, eu conhece. Lembra de duas lives, três lives que eu venho dizendo. Quem lembra disso aqui, que há duas ou três lives, três lives. Eu venho dizendo três lives, três lives, três lives, três lives. Eu venho dizendo. A praga vai entrar dentro de palácio de faraó. A morte vai entrar dentro de palácio de faraó. Quem lembra disso aí? Há três lives consecutivas. As últimas três lives, para quem assistir, Deus manda dizer. Eu vou entrar dentro dos palácios de faraó. Com mortes. Senhor, tu tem certeza? Eu não gosto de dar esse tipo de recado. Eu disse, Senhor, eu não gosto de dar esse tipo de recado. O Senhor diz, filho, diga à nação brasileira que o céu vai mudar de cor. Que, Senhor, o céu vai mudar de cor. Diga à nação brasileira que as nuvens irão ter um comportamento estranho diferente. Diga à nação brasileira que as nuvens irão ter um comportamento estranho diferente. Que o vento irá perder o seu comando e o seu controle. Que o mar ficará insuportável. E a terra vai se romper de ponta a ponta. E eu sacudirei os alicerces das colinas. Diga à nação brasileira que o espírito de morte está passando no meio das autoridades. Que não ouvirem o meu comando. E diga que eu não estou pedindo favor a ninguém. Eu estou mandando. E eu perguntei, Senhor, mas eu tenho... Olha, meu Deus, chega. Uh! Mas eu tenho que avisar. O Senhor vai ter um aviso primeiro para eles. Não, eu não vou... O aviso que tem, eu vou derrubar o primeiro. É, isso. Você já vem falando há três lives do dia de hoje, antes do dia 28, do 5 de 2024. Há três lives antes do dia 28, do 5 de 2024. Que eu iria entrar dentro de castelos de faraó. Deia, sébi, odô, biedé. O Senhor me manda repetir. O espírito da morte vai passar no meio de autoridades da nação brasileira como um aviso para que ele não coloque em prática aquilo que eles querem colocar. Sim, Senhor. E Deus está mandando dizer para pessoas que estão assistindo que sabem muito bem o que eu estou querendo dizer. Chama aqueles que têm mais autoridade no meio da magia negra aí para poder ver as palavras que estão saindo da minha boca e para entender e para saber que o homem de branco, aquele que morreu e ressuscitou, está sentado à direita do Deus Pai é quem está revelando o segredo de vocês e está dando um recado. Vai passar o espírito de morte. Vai derrubar o primeiro. É um recado para vocês que vocês voltarem atrás e não colocarem aquilo que vocês pretendem colocar no território nacional brasileiro. Vai descer o prédio. Depois vocês me dizem se querem continuar, que eu continuo derrubando. A intervenção agora não é espiritual? A intervenção agora não é espiritual? Vocês não estão se movimentando com toda a obra do mal? Pois o Senhor está determinando se levantar com toda a obra do bem do território nacional brasileiro. Está se levantando a obra do bem. E é ele com os anjos e Deus não volta atrás da palavra que foi dita. E o Senhor passa o Brasil, a Argentina, Portugal, Venezuela, China, Japão, Estados Unidos, França, Itália, Roma, continente africano, Guatemala, Alemanha, mudanças climáticas insuportáveis e acontecimentos catastróficos. Acontecimentos, acontecimentos catastróficos a partir de hoje. Contem as horas. É, Lé, Biocó. Meu Deus. Eu duri, Biocó, eu sou. Contem as horas. Brasil, Argentina, Portugal, Venezuela, China, Japão, Estados Unidos, França, Itália, Roma, continente africano, Guatemala, Alemanha. Aí, Biocó. Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram. Que Deus te abençoe, você, por poder estar aqui no meu canal. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Tudo que você colocar às tuas mãos, abençoado será. Venha sendo um assinante do meu canal, assine aqui, ou seja um semeador da boa semente. Aqui está a chave Pix. Que Deus te abençoe. Deixa o teu comentário. É muito importante para o canal. Deixa o teu like, o teu joia. Vai ajudar muito. Se você concorda, se você não concorda, deixe aqui comentários respeitosos. Tá bom? Me siga no Instagram. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus te abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho